Está-se a Monçalo, mirado para a vila, mirai-vos com o lado que a velha é vila. Está-se a Monçalo, mirado para a vila, mirai-vos com o lado que a velha é vila. Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e eu hoje vou fazer um tour aqui pela minha cidade, Amarante. Vou fazer de turistas, estou de mochila nas costas, câmara na mão, chapéu. E então, para começar, o ponto de chegada, o ponto de partida aqui de Amarante é a central de caminhonagem para quem chega de autocarro, que está aqui atrás de mim. Quem chega de autocarro vem parar aqui. Tem um parque de estacionamento aqui ao lado para quem quiser passear de autocarro, deixar aqui os carros. Estou com um look bem fresquinho porque hoje está muito calor. São nove e meia da manhã e já estão trinta graus, trinta! Estou assim com o macacão. Tênis. Porque hoje a minha caminhada vai ser por aqui. Hoje bora caminhar! Eu vou mostrar as partes mais bonitas aqui de Amarante. O que é que podemos visitar, onde podemos comer. Essas coisas assim de turista, que um turista faz. Para quem já conhece Amarante, se estiver longe, mata a saudade. Para quem não conhece, vai ficar a conhecer um bocadinho. Porque a minha cidade é muito bonita. É muito verde. Olhem aqui atrás de mim. O Rio de Amarante. São Gonçalo, lá ao fundo. Mas eu vou mostrar isso muito melhor. Muito mais pertinho. Era a ponte, por isso vocês ouvem os carros. Mas aqui mesmo no centro da cidade, temos a ponte Nova. Que é esta onde eu estou. E do outro lado, temos a ponte Velha, assim chamada. Que é a ponte de São Gonçalo, onde está o mostreiro. Está o rio. Depois vamos até lá, à beira do rio. Hoje é quarta-feira, temos o mercado. O mercado municipal, que é à quarta-feira e ao sábado. Vamos lá espreitar, a ver o que é que há por lá. Que novidades há? Aqui embaixo, então, é o mercado. Que se faz todas as quartas-feiras e sábados. Que se faz todas as quartas-feiras e sábados. Que se faz todas as quartas-feiras e sábados. Lula! Isto é pescada, pescada pequena, dourada, faneca. Obrigada! Cerejas! Que boas! Que é parte da fruta. Olha como encontrei aqui, o famoso biscoito da Teixeira, que ninguém diz a receita. É muito bom, mas ninguém diz a receita. E aqui está uma menina original da Teixeira que faz o biscoito. Que se chama? Sónia, é a Sónia. Se alguém quiser biscoito original da Teixeira, pode encontrar aqui no mercado em Amarante. Tchau! Tchau! Eu já estive aqui no museu Amadeus Souza Cabela Mas há muitos anos e hoje vim entrar aqui de propólito para vocês verem Tenho aqui o bilhete, custa 1 euro, por isso não é assim tão caro E vamos lá visitar o museu, só que eu não posso filmar Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa Aqui na entrada do museu tem algumas peças arqueológicas Tem loiças antigas, bem antigas Tem aqui coisas que eu nunca vi Umas pedras fantásticas São símbolos Eu estou pela parte de trás, de São Gonçalo, olhem lá cima A torre Sinos Olhem que bonito Já estou a ver coisas que não tinha visto Agora vamos subir para cima, para o museu Então, na subida para o museu Encontramos várias esculturas Umas mais modernas Outras Nem por isso Estas aqui são em paus De pinheiro Mesmo à entrada do museu Encontramos estas várias figuras O museu tem de tudo um pouco Tem esculturas, tem pinturas E aqui estão os famosos O diabo e a diaba Isto tem uma história muito longa Mas podem entrar no site do museu E aqui estão, então As pinturas do Amadeu Souza Cardoso Deu para tirar, assim, algumas imagens pouco Mas deu para perceber que temos aqui obras magníficas E de alturas daqui Está amarando Ainda por cima Agora vamos sair do museu Vamos para a parte de São Gonçalo O mosteiro de São Gonçalo demorou mais de 80 anos A ser construído Aqui encontramos a varanda dos reis E o convento São Gonçalo ficou conhecido por ser o casamenteiro das encalhadas Das velhas Das que não casavam Estão a ver? O altar é belíssimo É uma obra de arte, realmente Olhem o altar E ali está, São Gonçalo Também oferecem cravos Para tirar os cravos das mãos Também tem esta tradição A ida tem culpado E ali está, é um palameeiro E de longor pavos, meus povos Criado no meu lameiro Criado no meu lameiro E ali está, São Gonçalo Virado para a vila Virai-vos com a água Que a velha é a vila Ves barricas de Alcatra O grande orquestra de Badal O grande orquestra de Badal Ves aqui a grande festa Que a turma faz com Gonçalo Que se faz a São Gonçalo Sá, São Gonçalo Virado para a vila Virai-vos com a água Que a velha é de vila Sá, São Gonçalo 11 horas, bateu agora Ouviram? São Gonçalo por dentro O mosteiro é fantástico, não é? Muito bonito Vou-vos mostrar mais algumas imagens Daqui de cima Do nosso mosteiro O ponto principal de Amarantes Mosteiro São Gonçalo Ali aquela parte É a parte do museu Onde eu comecei Esta parte é dos claustros Onde tem a fonte Debaixo da velha E a igreja de São Gonçalo É deste lado E que tal? Estão a gostar desta visita guiada Aqui pela minha cidade Amarantes Dentro do mosteiro São Gonçalo Dizem que há ou havia Uma porta secreta Se há ou havia Não sei Não mostram para ninguém Mas que sei onde é a saída Sei Depois eu vou lá passar Para vocês verem No largo da graça Já nasceu o dia Ouço um passarinho Vou roubar-lhe a melodia Meu amor de longe Ligou Abençoada alegria Junto ao Mira Agora estou a passar Pela antiga cadeia Da Amarante Que é do século Estão a ver ali 16 Olhem os anos Que isto tem É património da cidade Aqui temos a vista Sobre o rio Ali tem um parque De estacionamento O rio Támaga Do outro lado É o parque florestal Aqui tem uma Pensão Um hotel Já de 1900 Mas foi todo Restaurado Está a acabar De ser restaurado Com vista Para o rio Claro Estas casas Aqui São das casas Mais bonitas Que encontramos Aqui em Amarante Os antigos Correios Estas casas São já Bem antigas São das primeiras Casas Da cidade E esta Principalmente Está revestida Com um revestimento Fora do normal Não sei se aquilo É lousa Mas tem aquelas Varandas Das ruas Mais bonitas Aqui da cidade Que vai dar Mesmo a São Gonçalo Eu já dei a volta Vim para o outro lado Mas vamos ter Novamente A São Gonçalo Todas as ruas Vão dar Ao mesmo sítio Não é assim que se diz É só dar a volta Ali está A famosa Casa da Calçada É um hotel Restaurante O restaurante Tem uma estrela Michelin Estão a ver E aqui Num sítio mais bonito E então Esta é a ponte De São Gonçalo Aquela era outra ponte Onde eu passei No início Ponte Nova Agora estou deste lado As gaivotas Ainda vamos lá Mais perto E ali É o mercado Então estou a entrar Na porta Da Casa da Calçada É um hotel De 5 estrelas E tem uma estrela Michelin Olhem só Estas portas Imponentes Muito bonitas Impressionam Ao fundo Então esta Casa da Calçada Foi construída No século XVI Para ser um palácio Para o Conde de Redondo Durante as invasões Francesas Tem um estilo barroco Clássico Romântico Romântico Luxuoso E uma vista magnífica Sobre o Rio Tâmaga E São Gonçalo Eu pedi para entrar aqui Para gravar Para vocês verem Foi a primeira vez Que eu entrei tão bem Não resisti Não resisti Tive que ir Me sentar ali Experimentar Que luxo Que luxo Bonito Estão a ver a vista Então Mosteiro Depois tem este terraço Também magnífico Com a vista Espetacular Sobre o mosteiro E o Rio O ponte Lá o Conde de Redondo Tinha muito bom gosto Ou quem o desenhou Vocês têm que dar um like neste vídeo Estão a ver o que eu estou a fazer Eu vim pedir para entrar dentro do hotel Para vocês verem Viram o luxo Imaginem os quartos E a comida Só que tem os hóspedes Claro que não Posso mostrar Mas ficou aqui só um cheirinho Como é que isto é por dentro Que belo E luxuoso Aqui na entrada tem o pás Com peitinhos Seguinte Continuando A confeitaria da ponte É provavelmente A confeitaria mais famosa Da Amarante Tem uma vista Sobre o Rio À beira da ponte E onde podemos encontrar Os nossos doces Conveituais Aqui estão eles Muito apreciados Pelos turistas E aqui está Aquele doce Sabem O material Sangalo Estão a ver Depois temos muitas opções Para comer Aqui temos uma A tasquinha da ponte Nesta rua Que vai dar ao arquinho Temos o bar De arcos Que eu entrei Eu pedi Para filmar Porque eu achei Muito interessante Muito diferente Tem um ar assim Rústico Industrial Tem ali Aqueles arcos Em pedra As paredes São em pedra E os sofás Chamam a atenção Aqueles rosa Ali principalmente Parece assim Uma boca Um beijinho É uma opção Para o almoço Ou jantar Temos a adega Kilowatt Que já é bem Antiga Temos coisas típicas Chouriça Presunto Melão com presunto E ela é assim Bem rústica Bem típica Ali com os presuntos Pendurados E os banquinhos Em madeira Temos outra A tasca do adérito Podem ver Que podem escolher Muita coisa Ali o prato do dia Custa 5,50 euros Mais uma A taberna Eu vim até O arquinho Ao largo Conselheiro António Cândido Vim matar soldados À beira do rio Que eu antigamente Vinha muito Para aqui Quando eu era nova Vim muitas vezes Aqui para o rio Exatamente Para este sítio Nadar Mas era no tempo Que o rio Era mais Mais puro Mais limpo É estas pedrinhas Os coios Mas aqui é muito Planinho Hoje está tão calor Que até quase Que ia um mergulho Agora vamos almoçar Já está na hora Vamos ver onde acabou Almoçar O que acabou Almoçar E vocês Claro que Vem comigo Coisinhas boas Que há por aqui Então fui almoçar Que já estava na hora Eu escolhi este restaurante Lusitana Já vão perceber porquê Por causa da vista É sobre o rio Tem um preço acessível Eu paguei 8 euros No meu almoço Do outro lado É o mercado Está um calor Estou toda fria Obrigada Para vocês conseguem Mas olhem a vista Está aqui deste restaurante É o rio Vamos ver Aqui um rio Fresquinho Temos aqui Aceitonas O enverro Tomaz Pãozinho Uma hora É Que Amém. Amém. Acabei de almoçar, comi muito, aquela comida toda só para mim, estava muito bom, o bife de peru. Eu almocei ali atrás, olhem aquela casa amarela, ali, ali, é onde eu estava, era aquele restaurante. Agora dá para ver melhor, foi aquela esplanada ali onde eu estava a almoçar, tem vários restaurantes, várias tasquinhas, com vista aqui para o rio, e ali é a famosa confeitaria da ponte, fica para o Trabesso, à beirinha da ponte, claro. Amarante tem muito mais para ver, eu só ando aqui no centro a mostrar algumas coisas, mas quem cá vier, tem muito mais para ver, temos o parque florestal, também é muito bonito, mas como eu não vou ter tempo, vou fazer tudo, eu agora vou-vos mostrar a tal porta secreta, que eu falei, a porta secreta de São Gonçalo, eu vou-vos mostrar onde é que ela saía. Eu tive que apanhar o cabelo porque está muito calor. na outra semana estavam 5 graus, sabem quantos estão hoje? 35, 35 graus. Como é que não é que é calor? Estou a passar por baixo da ponte. Ponte de São Gonçalo, é bonita, é bonita, esta zona é bonita para passear com a família. E então o que eu estava a dizer, tenho aqui esta passagem, bom para passear com os filhos, e olhem então a porta secreta. Está tapada, por motivos que eu desconheço, de segurança talvez, não sei, tem umas pedras lá dentro, está escuro, mas dizem que esta porta vem de São Gonçalo, do mosteiro, realmente ela fica por baixo, o mosteiro é em cima deste muro, está ali em um cantinho, então a porta já vim a dar aqui. Para quê? Não sei. Para fugirem talvez? Fugirem do quê? Não sei, mas que dizem que esta porta é uma porta secreta, porque saía São Gonçalo? É! E daqui termina o vídeo, que já vai longo. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um bocadinho mais da minha cidade, Amarante, é pequenina, mas é muito bonita, há muito mais para conhecer, mas hoje fico por aqui. Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!